Fala pessoal do Canaltech! Você já ouviu falar de toque fantasma? Isso, Ghost Touch, na tela de algum smartphone, tablet ou outro eletrônico que tenha tela de toque? Bom, vamos falar sobre isso no Canaltech Responde de hoje. Vem com a gente! E a dúvida de hoje foi mandada pelo Mateus Castro, pelo dúvidas arroba canaltech.com.br. Nos meus dois últimos smartphones ocorreu o Ghost Touch. Vocês poderiam explicar como e porque isso acontece? Tem como talvez resolver sem ir para assistência técnica? Mateus, respondendo de forma bem direta, não tem como você na sua casa consertar um smartphone ou tablet que esteja aí com você sem levar para assistência técnica, ou seja, eles estão com o Ghost Touch mesmo, não vai ter como você fazer sem reparo, não é uma forma de software apenas. Pode muito bem ser um problema de hardware, mas pode ser que você esteja presenciando nesses aparelhos vídeos que têm tela de toque, algo muito parecido, que tenha de fato uma semelhança extrema com o Ghost Touch. E isso você pode resolver. Mas antes disso, claro, pode ter alguém que está assistindo agora que não entendeu, ou não sabe o que é Ghost Touch. Ghost Touch é o toque fantasma na tela de um smartphone, de um tablet, de uma tela de toque em geral. É quando você está olhando para o seu aparelho e você vê que ele dá cliques aleatórios em lugares aleatórios, abre programa sozinho, começa a ver vídeo no YouTube sozinho, esse tipo de possessão que as pessoas falam no smartphone. Tem até muitos vídeos engraçados na internet falando sobre isso. E nesses casos isso é o Ghost Touch, ou seja, alguma coisa está dando cliques inválidos na tela que não são o seu dedo, ou mesmo o seu dedo está clicando em várias áreas ao mesmo tempo. Isso acontece por vários motivos. Realmente, pode ser software, pode ser que o sistema que esteja instalado no seu celular esteja com algum problema e esteja contando toques automaticamente. Isso não é o mais comum. Normalmente, isso é um problema físico, um problema de eletricidade na tela. Isso porque a tela não é simplesmente o vidro que você vê. Ela é um sanduíche de peças e vidro e componentes de recepção elétrica. Tudo isso fica espremido junto e, lógico, é bem fácil, com uma batida, ou então muito calor, excesso de chacoalhões no bolso e tudo mais, essas peças têm algum problema com o passar do tempo. É claro. Pode ser que, nesse momento, ela comece a ter Ghost Touch. Isso não é uma regra. Todo celular, com o passar do tempo de tanto apanhar e cair no chão, pode ter todo tipo de defeito. Ghost Touch é um deles. Só que a questão é, outra coisa que possa causar isso pode ser o mais simples dos defeitos. Sim, e uma coisa que é amplamente usada aqui no Brasil e muito popular. Películas. Qual é a questão da película? Ela acumula sujeira e gordura. Ou seja, ela interfere com o sistema de leitura da tela do seu smartphone. Qual o sistema de leitura que a tela tem para entender onde você tocou? Bom, ela sente a eletricidade do seu dedo. Isso, você conduz a eletricidade. Você é um grande condutor elétrico. E você tem campo estático e também passa a eletricidade por você. Isso faz com que a tela sinta que você tocou ou se aproximou dela. Por isso mesmo a tela capacitiva, que a gente usa amplamente nos celulares hoje. As não são mais resistivas como eram antigamente. E tela capacitiva, bom. Se ela estiver úmida, por exemplo, por baixo da película, isso é suficiente para que um toque dado em uma região seja, na verdade, contado em outra, parecendo um toque fantasma. Ou então duplicar o seu toque sobre a película. É, películas podem perfeitamente fazer isso. A solução nesse caso é você remover a película do seu celular e fazer a limpeza diretamente da tela e substituir por uma nova. Ou mesmo não usar películas, que é o indicado para todos os telefones. Mas ok, tem mais coisa. Contando que você tenha removido a película do seu smartphone, tenha feito a limpeza do seu celular com material neutro e ainda assim haja toque fantasma, ghost touch pela tela, bom, pode ser sim que você tenha algum defeito no controlador de hardware ou mesmo nesse sanduíche de vidro que é a tela. Mas ainda há esperança. Pode ser que o início dos seus apps esteja muito lento. E você saiba disso. E daí vem a questão. Quando você está com um celular que está extremamente lento, muitos toques são contados com muito tempo de atraso. E isso simplesmente parece ghost touch. Sabe quando o seu celular para de responder e você começa a tocar loucamente pela tela? Então, isso vem depois de vários segundos, ou até mesmo muitos minutos, dependendo do estado do seu celular. E isso pode parecer ghost touch. E na verdade é o seu celular travando. E travando muito. E isso às vezes nem é culpa do seu celular. Você pode ter instalado um app muito pesado e que roda de fundo e você não faz ideia. E ele está dando conflitos horríveis com outros apps. A questão é, se o seu celular está com ghost touch e está atrapalhando o seu uso, vale a pena tentar fazer um reset. Isso. Restaurar de fábrica o seu telefone. Isso vai fazer ele perder toda a informação, matar todos os apps, limpar tudo, voltar do zero. E se mesmo assim, nesse reinício, com nada instalado, ele ainda estiver com ghost touch, não é software, não é película, não é nada. É uma questão de tela com algum defeito mesmo, sentindo toques onde não existem. Ou, que seja, um software extremamente mal programado pela fabricante que não consegue diferenciar um toque real de um toque virtual. Nesse caso, aí sim, assistência técnica. Esse seria o começo do vídeo, dizendo, toque fantasma, ghost touch, assistência técnica. Mas essas duas dicas foram dadas aqui por leitores do Canaltech e espectadores aqui do YouTube, que já tiveram esse problema e comentaram muito sobre isso. Então nós fizemos esse vídeo pra vocês, passando essa possibilidade que pode não ser ghost touch. Mas se for, bom, assistência técnica e boa sorte. Mas calma aí, você pode ver mais vídeos aqui do Canaltech, porque esse aqui já acabou. Canaltech Responde tem mais vídeos aqui nos cards que aparecem no canto superior direito, ou então clicando aqui embaixo, Canaltech. E é claro, você pode mandar a sua dúvida pra gente, você pode aparecer aqui se ela for muito boa. É só mandar um e-mail pra dúvidas arroba canaltech.com.br. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!